Fala pessoal, quem fala aqui mais uma vez é o Leandro Márcio da LMTEC e hoje eu vim trazer mais um smartwatch lançamento, que é o KD99 Ultra então sem mais delongas, vem comigo logo depois da vinheta Fala pessoal, hoje estou aqui trazendo mais um smartwatch, dessa vez o KD99 Ultra claramente, esse smartwatch aqui é o clone do Apple Watch Ultra, lançamento em 2023 se vocês fizerem a comparação com o smartwatch, vocês vão ver que ele é muito, muito parecido aqui temos o carregamento por indução, que é bem interessante nesse modelo lembrando pessoal, que isso aqui é um smartwatch de entrada eu comprei ele com essa pulseira, nessa cor laranja essa pulseira é uma pulseira silicone oceano, que é essa pulseira que tem essas ondulações mas você pode colocar outros tipos de pulseira eu quis comprar dessa cor, porque eu gosto dessa cor e porque geralmente quando eu faço review aqui no meu canal de smartwatch eu sempre compro na cor preta, então dessa vez eu quis dar uma diferenciada aqui temos aqui um manualzinho básico, que vem nele e temos aqui um smartwatch eu vou estar aqui pessoal, colocando outras pulseiras nele, você pode trocar a pulseira você pode botar a pulseira de 42 a 44 milímetros eu vou estar colocando essas pulseiras aqui vou demonstrar para vocês, eu vou colocar essa pulseira milanese de nylon eu vou colocar essa de silicone e vou estar colocando essa milanese de aço magnética então caso vocês não gostem da pulseira, vocês podem colocar outro tipo de pulseira de 42 a 44 milímetros tá, eu vou estar tirando aqui essa proteção dele vou deixar aqui em cima e tá aqui, muito bonito achei ele bem bacana aqui temos um sensor de medição daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ele e eu vou estar colocando as pulseiras aqui para que vocês possam dar uma conferida então vem comigo eu mostrei aqui esse smartwatch com algumas pulseiras mas você vai encontrar esse smartwatch em outras cores também que eu vou estar deixando aqui na tela agora bom, esse smartwatch ele é compatível com o Android 5.0 para cima como para iOS 10.0 para cima ele possui o Bluetooth 5.0 que é um Bluetooth que vai te trazer uma ótima estabilidade além de consumir menos bateria que é bem bacana ele possui NFC que abre fechaduras eletrônicas ele me lembra muito o smartwatch que eu já trouxe aqui no canal um smartwatch muito bom que é o HW57 que até faz medição de glicose caso você não tenha visto esse vídeo eu vou deixar um card aqui em cima para que assim que acabar esse vídeo você dê uma conferida e antes que eu me esqueça pessoal falando sobre carregamento nunca coloque seu smartwatch para carregar em carregador turbo nunca eu já trabalho com smartwatch há algum tempo e já vi muita gente dando pau no seu smartwatch porque colocava os seus smartwatches para carregar nesses carregadores turbo mais modernos seus celulares mais modernos então dê preferência em você fazer o carregamento pela porta USB 5V seja do seu computador seja do seu notebook seja da sua televisão mas nunca coloque em carregador turbo tá ok galera? segundo o fabricante a bateria dele dura em torno de 3 a 5 dias mas aí vai depender muito do seu tipo de uso se você é aquela pessoa que gosta de usar o smartwatch no brilho máximo você gosta de habilitar todas as notificações você gosta de usar o seu smartwatch para fazer e receber ligação talvez a bateria dure até um pouco menos isso vai depender muito do seu tipo de uso aproveitando e falando sobre medições ele vai te dar medições aproximadas tá pessoal? se vocês querem ter medições exatas eu recomendo que você compre um aparelho específico para esse tipo de medição ou você vá em uma farmácia fazer a medição por lá ele vai te dar geralmente um parâmetro, uma proximidade então como eu falei, ele tem uma coroa que interage com o sistema daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês esse botãozinho aqui pessoal, ele liga e desliga a tela aqui, o display esse botãozinho aqui laranja quando eu apertar ele vai ser o atalho para os modos esportivos vocês podem observar aqui ele está todo em inglês pessoal mas vocês podem colocar ele em português eu deixei ele em inglês em propositalmente quando eu fizer o pareamento vocês vão observar que ele vai todo para português e se não for, eu vou fazer a configuração aqui para vocês e aqui temos aqui, vocês podem ver aqui abertura do áudio porque esse smartwatch faz e recebe ligação esse smartwatch aqui possui bastante borda a tela dele não é uma tela 2.5D para quem não sabe, a tela 2.5D é uma tela que não tem borda é justamente estirar essa borda para evitar qualquer tipo de contato ponto de contato, caso você bata sem querer alguma quina e você venha a variar o display esse aqui não, esse aqui tem bastante borda então tome bastante cuidado para você não bater com ele falando em tela pessoal, esse smartwatch aqui ele é uma atualização do KD92 Ultra porque a tela dele é maior a tela dele possui de 420x420 pixels ou seja, ele é 2.02 polegadas ele é maior que a outra versão do KD99 Ultra eu percebi que tem diferença no sistema como também tem diferença nos tiros de menus ele continua com os 5 tipos de menus que eu vou estar mostrando para vocês mas ele possui uma diferença com a versão anterior ele tem certificação IP67 você pode lavar a mão, pegar chuva com ele pessoal, não coloque esse smartwatch em água salgada eu sempre falo isso nos meus vídeos eletrônico não combina com água salgada, tá? algumas pessoas vão falar eu posso tomar banho? eu recomendaria você não colocar ou só dar aqueles respingos de chuva ou lavar a mão com ele estou mostrando mais um pouquinho aqui dele temos aqui a saída do áudio também a furação aqui da saída do áudio e falando sobre a coroa novamente ele possui 5 tipos de menus e temos aqui o tradicional menu coméia se eu der 2 toques aqui ele vai mudar para o outro tipo de menu menu lista bem legal também se eu der 2 toques aqui ele vai mudar novamente vem para esse menu aqui de 9 ícones apertar aqui vem esse outro menu bem bacana também e apertando 2 vezes vem para esse outro tipo de menu bem interessante bem bacana para um smartwatch de entrada então se a gente arrastar agora a parte de cima para baixo temos aqui a parte das mensagens não tem mensagem nenhuma porque ainda não fiz o pareamento não habilitei as notificações de baixo para cima temos aqui as configurações aqui são os tipos de estilo de menus que você vai querer como tem 5 estilos aqui aqui esse QR Code real do app que a gente vai fazer o pareamento daqui a pouco então esse smartwatch aqui é bem intuitivo a questão de mexer aqui o modo não perturba aqui é o controle de música e uma coisa que eu percebi pessoal é que me parece que esse KD99 Ultra ele vem com 2 tipos de sistema eu já observei que tem algum tipo de sistema que ele tem um atalho aqui do lado quando você joga daqui para cá ele consegue abrir um atalho de funções rápidas dos últimos apps acessados esse aqui pelo jeito não tem quando você joga para o lado você vai trocar as watch faces lembrando que você pode colocar sua foto aqui também no seu display através do app no celular então eu reparei que alguns desses modelos quando você joga aqui para o lado ele abriria um atalho rápido aqui dos seus últimos apps acessados esse aqui não quando você joga aqui para o lado ele vai pegando as partes das watch faces novamente então tem que se atentar na hora que você for comprar se você quiser comprar um que tem atalho rápido para verificar esse sistema bem com essa opção eu vou estar fazendo o pareamento aqui com vocês no celular aproveita se você não for inscrito se inscreva deixe seu like compartilha quando você deixa seu like compartilha se inscreve você ajuda o canal a ter mais relevância e assim o YouTube acaba recomendando nosso canal para outras pessoas e agora eu vou estar fazendo o pareamento no celular então vem comigo então pessoal já estou aqui com o meu leitor de QR Code aberto no meu celular onde eu vou fazer a instalação do aplicativo o que eu vou fazer eu vou abrir aqui a função dele abrir o QR Code e fazer a leitura já achou aqui é o Fit Pro é diferente da versão anterior que se não me engano é o Wi-Fi esse aqui é o Fit Pro a gente vai tentar baixar ele aqui agora vamos ver como é que está a minha conexão vamos no Google Play está aqui o Fit Pro vou colocar para instalar e já volto quando ele estiver instalado pessoal pessoal já instalei aqui o Fit Pro não abri ainda vocês podem observar que o horário aqui dele está todo errado vou ver se até se eu mudo aqui a Watch Face para facilitar o horário deixa essa aqui vocês podem ver que o horário dele está diferente não está configurado essa é até uma das dúvidas que as pessoas têm quando compram o SmartWatch com acertar o horário eles tentam fazer o acerto pelo SmartWatch não consegue mas no momento que você faz o pareamento ele acerta a hora do seu SmartWatch puxando a hora do seu celular então no momento que eu fizer o pareamento ele vai acertar a hora aqui no SmartWatch o que eu vou fazer aqui vou habilitar meu Bluetooth meu Bluetooth meu Bluetooth está habilitado já opa ele é resistência choque também tá pessoal brincadeira meu Bluetooth está habilitado o que eu vou fazer vou abrir aqui o aplicativo Fit Pro vou botar aqui para aceitar aceitar vou botar aqui permitir o que eu vou fazer agora vou fazer o pareamento vou vir aqui em 7 tá vou botar aqui para ele procurar o meu SmartWatch ele já achou aqui o Watch 8 vou clicar aqui nele está fazendo aqui todos os testes de conexão pronto vocês podem observar pessoal que a hora aqui são 21h09 e observe agora aqui 21h09 aqui também então ele acertou o horário vamos ver se ele foi para português alguns deles já quando colocam já entra em português esse aqui já foi para português tênis voleibol futebol americano corrida vou ver aqui está vendo está tudo em português já então no momento que você faz o pareamento ele já joga para a linguagem português ele detecta a linguagem do seu celular e já joga para o aparelho vou fazer aqui mais um teste aqui vou botar aqui música está tudo em português está tudo direitinho bem tranquilo pessoal de fazer o pareamento vocês viram que não tem nenhum mistério eu vou estar aqui mostrando agora o app aqui no celular das funcionalidades dele deixa eu só dar um acertinho aqui na câmera para poder ficar mais fácil então pessoal aqui temos aqui a opção de distância consumo o alvo aqui minha avaliação de saúde essas funcionalidades aqui você vai encontrar todas aqui também no smartwatch tá pessoal opção de dormir aqui as medições vou passar aqui de novo essa mensagem de post aqui pessoal é aqui onde a gente vai habilitar as notificações vou habilitar aqui o whatsapp vou botar aqui aberto para isso você tem que dar acesso a notificação aqui você vai vir aqui no fit pro você dá permissão para você ter a permissão para receber notificações eu vou habilitar aqui o whatsapp instagram daqui a pouco eu vou fazer um teste de mensagem para vocês visualizarem como você recebe essa mensagem lá no seu smartwatch isso aqui são os seus contatos você pode adicionar os seus contatos aqui no smartwatch tá e aqui eu resumo você pode fazer o login ele é bem intuitivo não tem mistério nenhum tá vocês podem mexer a vontade aqui ele é bem diferente do airfryer o airfryer se não me engano que é o o aplicativo antigo dele deixa eu voltar aqui e pronto agora eu vou fazer um teste de mensagem pessoal vou mandar mensagem do whatsapp para receber a notificação aqui no smartwatch para que vocês possam verificar então pessoal eu mandei uma notificação aqui ó vocês podem ver ó direitinho a notificação aparece o ícone aqui do whatsapp então vocês podem ver que é bem tranquilo você habilitar as notificações eu vou estar passando aqui a parte dos sistemas aqui para você ver eu vou mudar só o menu para ficar um menu mais fácil para a gente poder entender temos aqui a parte de lista telefônica até o momento não tem nenhuma lista configurada frequência cardíaca deixa eu voltar aqui oxigenação do sangue bem interessante temos o ECG que seria o eletrocardiograma deixa eu ver aqui pressão arterial parte de música controle de música você controla a música pelo smartwatch utilizando o seu celular aqui você reseta a configuração de fábrica tem opção de clima ou seja ele é bem intuitivo um sistema bem tranquilo de se mexer não tem mistério nenhum é bem fácil eu vou estar mostrando aqui agora como a gente faz para colocar a sua foto aqui na tela do seu smartwatch cadê 99 Ultra então vem comigo então pessoal aqui com o app aberto você vai vir aqui em set você vai vir aqui em configuração de descagem aqui onde tem a swatch face onde você pode colocar aqui no display do seu smartwatch você pode ver aqui quantas watch faces ele possui um monte de watch face para todo tipo de gosto bem legal vou botar aqui para baixo vou voltar aqui se eu clicar aqui o que eu ia falar alterar plano de fundo aqui onde eu vou escolher uma watch face que eu quero vou botar essa aqui e vamos ver como é que está aqui alterar plano de fundo e vou dar o ok agora eu fiquei aqui em discagem sincronizada ele está carregando aqui a foto ele começou aqui pessoal a fazer colocar minha foto aqui no display do smartwatch cadê 99 Ultra está aqui pessoal ele acabou de jogar já minha watch face está aqui na tela do seu smartwatch bem tranquilo não tem mistério então esse aqui pessoal é o cadê 99 Ultra gostei bastante desse smartwatch o preço dele está ótimo está excelente para o smartwatch Ultra ele vem com o diferencial que é um carregamento por indução tu vê muitos smartwatches até mais caros que esse que o carregamento é antigo ainda carregamento magnético esse é bem bacana além de ele fazer e receber ligações tem notificações ele é bem completo na questão de medições e você vai colocar esse relógio no pulso você vai tirar uma onda porque a pessoa que olhar não vai saber se é um Apple Watch U a pessoa vai olhar e vai falar até o bichão mesmo hein doido então vale super a pena eu vou estar deixando na descrição tá pessoal o link onde eu fiz a aquisição desse smartwatch caso você queira fazer a compra e lembrando se você quer comprar ter desconto nas suas compras e ainda receber um valor em forma de cashback se inscreve no cuponomia não perde tempo não link na descrição então pessoal isso aqui foi mais um vídeo esse aqui o smartwatch KD99 Ultra caso eu tenha deixado de falar algumas coisas deixa aqui no comentário que eu respondo todos os comentários aqui no canal aproveita se você não for inscrito se inscreva compartilha deixa aquele seu like quando você se inscreve compartilha deixa o like você ajuda o vídeo a ter mais relevância e assim o YouTube acaba recomendando nosso canal para outras pessoas e que demais pessoal vocês possam ter uma semana abençoada e até o próximo vídeo um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto